Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula sobre modelos atômicos aqui no site Quadro. Nessa aula, nós vamos falar sobre o modelo que foi proposto pelo cientista conhecido como Bohr. O Bohr era um aluno de Rutherford e, exatamente dois anos após o modelo proposto por Rutherford, em 1913, o Bohr lançou um novo modelo atômico, ele propôs um novo modelo atômico, que é conhecido como Rutherford-Bohr. No modelo de Rutherford, o átomo possuía um núcleo positivo e, girando em torno desse átomo, estavam os elétrons de carga elétrica negativa, a soma entre as cargas positivas do núcleo. E as cargas negativas que estavam na eletrosfera eram sempre zero, ou seja, o átomo era um elemento neutro. O Bohr, no entanto, tinha algumas perguntas que ele não conseguia responder, baseado no modelo de Rutherford. Por exemplo, por que a luz branca, que é a luz comum, forma um arco-íris ao passar por uma estrutura chamada de prisma? Esse fenômeno não podia ser explicado pelo modelo de Rutherford. Outro fenômeno, por que alguns elementos químicos, quando eles eram aquecidos, eles emitiam luzes de cores diferentes, como, por exemplo, o sódio, que, quando aquecido, emite luz amarela? Essas perguntas estavam na cabeça de Bohr e ele não conseguia responder, baseado somente no modelo de Rutherford. Então, o Bohr propôs um novo modelo para explicar fenômenos como esses. O que o Bohr propôs? Os elétrons estavam aqui girando na eletrosfera. E, para o Bohr, o elétron tinha mobilidade entre espaços localizados dentro da eletrosfera. Esses elétrons poderiam, por exemplo, receber energia e, ao receber energia, saltar para um espaço mais distante do núcleo. Ou, ao contrário, eles poderiam perder energia e caminhar para um espaço mais próximo do núcleo. A estes espaços, ele deu o nome de órbitas. Então, na verdade, a eletrosfera era dividida em diversas órbitas. E os elétrons poderiam transitar entre essas órbitas se eles recebessem ou se eles perdessem energia. Quando o elétron, então, recebia energia, ele saltava para uma órbita mais energética, uma órbita mais distante do núcleo do átomo. Quando esse elétron perdia energia, ele saltava para uma órbita mais interna da eletrosfera, para uma órbita mais próxima do núcleo do átomo. Neste caso, quando o elétron perdia energia, ele perdia a energia na forma de luz. E essa luz, ela possuía uma cor bem definida, ou então, uma radiação eletromagnética, como, por exemplo, a radiação ultravioleta ou os raios-x. Ou seja, para cada quantidade de energia que o elétron liberava ao caminhar para uma órbita menos energética, havia uma cor associada, um tipo de radiação associado. Esse pacotinho de energia que o elétron liberava ao caminhar para uma órbita mais interna, eles deram o nome de fótons. Então, os fótons são pacotinhos de energia liberados pelo elétron quando ele passa de uma camada mais externa para uma camada mais interna. e o fóton contém uma quantidade definida de energia. Isso por quê? Porque as órbitas também contêm quantidades definidas de energia. Nós já falamos sobre esses níveis de energia na aula sobre distribuição eletrônica. Nós sabemos que são oito as camadas possíveis, a K, a L, a M, a N, a O, a P e a Q, e que a quantidade de energia delas varia da K, que possui a menor quantidade de energia, para a Q, que possui a maior quantidade de energia. Então, a energia é crescente aqui nesse sentido. Outra coisa que nós vimos também na aula sobre distribuição eletrônica é que os elétrons que estão na camada K possuem exatamente a quantidade de energia que a camada permite. Para eles saltarem para a camada L, eles precisam receber exatamente a quantidade de energia que é a diferença entre a energia da camada L e a energia da camada K. Essa energia que os elétrons recebem, quando eles retornam para a camada K, eles emitem na forma de fótons, que são os pacotinhos definidos de energia. Essas órbitas, hoje, possuem o nome de estados estacionários, os elétrons estacionários, porque é onde o elétron estaciona, o elétron permanece com determinada quantidade de energia ou níveis de energia. Então, foi isso que o Bohr acrescentou ao modelo atômico de Rutherford, os níveis de energia que explicavam como era a organização, que explicam como é a organização dos elétrons em torno do núcleo do átomo, ok? Espero que vocês tenham compreendido e, se tiverem alguma dúvida, vocês podem compartilhar conosco e com seus colegas no site oquadro.com. Um grande abraço e bons estudos! Obrigado! Obrigada! Obrigada! Obrigado.